O brasileiro Marco Polo Del Nero foi suspenso pelo resto da vida de qualquer atividade relacionada ao futebol. Del Nero, de 77 anos, no comando da CBF desde abril de 2015, também terá de pagar uma multa de 835.200 euros. O dirigente foi candidato pela Justiça Interna da FIFA por ter recebido subornos em troca da concessão de contratos de direitos televisivos de torneios como a Copa América, Libertadores da América e Copa do Brasil. Marco Polo Del Nero foi considerado culpado de corrupção, oferecer e receber presentes ou outros benefícios, conflito de interesses e falta de lealdade ao Código de Ética da FIFA. Del Nero assumiu oficialmente o comando da CBF pouco antes da espetacular detenção de sete dirigentes da FIFA em Zurique. As prisões incluíram o seu antecessor José Maria Marim e marcaram o início da pior crise da história da entidade. A FIFA abriu uma investigação contra Del Nero em 23 de novembro de 2015. O dirigente havia sido suspenso de maneira provisória em 15 de dezembro de 2017.